Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast! Está começando mais um Jota Críticas aqui no YouTube e hoje iremos falar sobre o filme Sete de Chicago que é o novo filme do Aaron Sorkins que é um dos maiores roteiristas dos últimos tempos mas em questão de muitas pesquisas apontamos que ele não é um bom diretor já é o seu segundo filme e a crítica diz que ele como diretor não é tão bom como ele como roteirista se esse filme é bom, se esse filme é ruim vamos saber depois da vinheta mas antes gostaria que você me seguisse no Instagram, Facebook e Twitter está aparecendo aqui no vídeo eu vou deixar o link na descrição também gostaria que vocês me seguissem em outras redes sociais que eu também vou deixar o link na descrição eu também vou deixar aqui links de canais ótimos que vocês também podem assistir então é isso se inscreva no canal, deixa o seu like, comente e ative o sininho e vamos lá com o Sete de Chicago We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully but whether we're giving permits or not we're coming We're going to Chicago to protest the Vietnam War and there's no place to be right now but in it we watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war because they're going to spend their thirties in a federal facility real time people say, you know Abby are you concerned about an overreaction from the cops? oh my God you're all right? no words until I'm so there o Sete de Chicago ou The Trail of the Chicago Seven é um filme de drama jurídico histórico que conta a história de diferentes grupos de pessoas que é contrários à Guerra do Vietnã que eles manifestaram na época da Convenção Nacional Democrata em 1968 após a candidatura do presidente Humbert Wei Humphrey muito bem pessoal esse é um filme que eu eu acho assim que que vai ter pessoas que vão concordar comigo e também vai ter pessoas que vão discordar comigo super normal isso eu achei o filme ótimo o filme ele trata somente ele trata sobre essa injustiça que aconteceu em 1968 onde na verdade eram oito oito pessoas que foram julgadas e você percebeu nesse filme eu acho que que uma das coisas que mais acontece é a questão da injustiça né você pensar que aquilo foi uma coisa uma coisa infelizmente ainda acontece nos dias de hoje né e eu acho que que eu vi recentemente um canal que falou sobre a crítica do Borac e disse que que o Sasha Barrancourt era um dos piores atores que ela que é que a pessoa já viu então cara é assim eu acho assim que os que o Sasha Barrancourt ele é um ótimo ator na minha opinião eu acho assim que todo mundo deve ter a sua opinião sobre ele mas ele interpreta que um personagem é que basicamente é ótimo né em momentos em que em que as coisas estão muito ruins é a a personagem o o personagem do 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 Sasha Barrancourt é um personagem muito icônico um personagem que ele junta muito a comédia mas em momentos mais mais frustrantes mais pesados ele também mistura um pouco da do drama né é um filme que ele tem muita essa pegada da injustiça filmes como eu gosto muito desse estilo de desse subgênero né do drama que trata sobre essa questão da da justiça e é mas em questão desse filme em geral é pra muita gente que não sabe o que que aconteceu mesmo a convenção nacional democrata de 68 ela foi realizada na cidade de Illinois em Chicago né é para selecionar os candidatos ao partido né é em novembro de 1968 é esses grupos de manifestantes eles foram por conta também da guerra do Vietnã mas também por conta das políticas impostas ali pelo presidente Johnson que é não somente foram foram bem pesadas nas candidaturas deles ou seja nas coisas que acontecem ali nas eleições mas também dentro da 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 convenção então muito da daquilo foi foi muito rotuado muitas pessoas não queriam que aquilo acontecesse daquela forma mas em questão do que do que realmente acontece nos dias de hoje eu acho que esse filme é o fato de você ter realmente existido aquilo é uma coisa totalmente pesada é uma coisa que não que acontece infelizmente não só nos Estados Unidos mas no Brasil Peru qualquer país né que é a massa né hoje você hoje o mundo tá muito fragmentado em questão de lados políticos é pessoas que acreditam em determinado presidente em determinada é estereótipo né e esse é um filme que ele conta muito isso né uma das frases o mundo inteiro está assistindo ou seja tem até uma cena onde um personagem ele falou pro personagem do Sachin Baham Corren que as pessoas que as pessoas que te seguem são pessoas que sempre vão rir de você mas o que eu vejo é que você é somente um cara eu não me lembro bem mas foi um tom bem pesado mesmo quando quando o filme começa a piorar é o o personagem do 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 Joseph Gordon Levitt ele ele leva ali um personagem que é o advogado do do presidente ele está sempre defendendo sempre defendendo você chega ao momento de pensar que o cara realmente um maluco que o cara realmente é um doido o juiz inclusive o juiz ele também ele é um dos personagens que deu um ódio mas esse ódio pode ser justificado por conta das realmente das injustiças que infelizmente acontecem nos dias de hoje então apesar que esse filme é um relato histórico de 1968 ainda nos dias de hoje isso acontece e é aí que as coisas ficam mais obscuras mais erradas é um filme que não somente conta a história de um acontecimento de um dos maiores acontecimentos dos Estados Unidos mas voltando a repetir o filme exclusivamente trata de muitas coisas e eu acho que uma coisa muito bem criativa que o roteirista barra diretor ele tratou é a questão da produção os cortes bem feitos a paleta de cor em determinados momentos o drama em que um personagem e outro tem ou seja quanto mais as coisas vão dando certo você vai pensando dessa vez vai acontecer isso isso eu acho que a gente não pode ficar assim porque vai dar errado é aí que as coisas realmente eu chamo isso de roteiro reto mais roteiro torto que é quanto mais o roteiro vai te vai te servindo uma característica fundamental daquele tipo de acontecimento ou seja quanto mais as coisas realmente vão acontecendo elas também vão vão fazendo voltas e voltas e as coisas vão dando certo mas também elas vão dando errado no final você tem ali uma cena em que as pessoas se levantam e faz com que você também se levante de onde você estiver assistindo o filme então pra minha nota eu dou um 8 agora vamos falar sobre uma das perguntas que as pessoas estão fazendo o site de Chicago ele pode ser indicado ao Oscar eu tenho pouca experiência com o Oscar na verdade eu não tenho muita experiência mas eu acho que eu acredito pode sim ele pode ir ao Oscar mas ele não pode ganhar muita coisa o filme ele apresenta muito clichê muito mesmo às vezes você até pode gostar do filme mas eu acho que o filme ele não apresenta algo totalmente como eu posso dizer digno mas eu acho que ele no máximo que eu acho que pode ganhar em alguma coisa no Oscar em questão de algumas atuações e também o roteiro fora isso eu eu vou ser bem sincero mesmo eu não acredito que o filme vai ganhar muita coisa não então eu espero que você tenha gostado desse vídeo compartilhe esse vídeo com seus amigos deixe o seu gostei se inscreva se você não esteja inscrito estamos terminando mais um J críticas e até o próximo vídeo Música Música Música